Hoje a gente vai jogar 5 fósseis no evento do segundo filme do Centro. Eu tinha assistido esse filme e eu achei muito bom. E agora tem mais eventos, que é da equipe do 5 fósseis. A gente vai jogar 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 5 fósseis. E aí E aí A gente vai jogar 5 fósseis. 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 Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.